E olha, para a maioria das pessoas, mexer no celular é uma tarefa muito fácil, orgânica até, mas para os idosos tem algumas dificuldades. Por isso, em São José, na Grande Florianópolis, um curso está sendo realizado para incluir a terceira idade no mundo digital. Caminhar sem desgrudar o olho da tela do celular, levar música favorita para onde você for, tirar selfie sempre que der vontade, nada novo para a geração Y e Z. Mas para essa turma de 60 a mais, descobrir as peculiaridades da comunicação online ainda é um desafio. Geralmente a gente acaba fazendo para os nossos pais, né? A gente, ah não, daqui que eu faço. E na verdade a gente precisa potencializar esses idosos para que eles se tornem sujeitos, né? A tecnologia está aí, o mundo está cada vez mais tecnológico e eles precisam estar inseridos nesse mundo também. Para promover a inclusão social, a Prefeitura de São José criou uma turma no ano passado para tirar as principais dúvidas, ao baixar aplicativos, realizar transações bancárias, traçar uma rota no uso das redes sociais. Uma parceria entre a Fundação Educacional de São José, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Administração. E aí, nesse trabalho conjunto, a gente desenvolveu o projeto, realizamos no ano passado um projeto piloto, com 12 idosos, foi um sucesso e estamos agora retomando com essas duas turmas, na sexta-feira, uma pela manhã e uma tarde. Hoje acompanhamos a terceira aula da segunda turma do projeto Inclusão Digital. O ensinamento do dia? Envio de fotos e áudios. Essa é a possibilidade de a gente tirar a foto, ou olhando lá na galeria, as fotos que a gente já tem. Eu estava aprendendo a falar aqui no microfone e aumentar o tempo que eu quero falar, que eu não sabia, eu tinha medo. Já mexi aqui, mas ele oscilava. E aí vinha eu, muito com medo de mexer, mas do WhatsApp aqui, né, para conversa, para gravar, para desgravar, está maravilhoso. A Gaúcha está morando na capital há sete meses. E para se enturmar e aproveitar o tempo, procurou o CAT, o Centro de Atenção à Terceira Idade. No momento eu fiquei um pouco, assim, com medo, sabe? Comer aquela coisa nova para a gente, mas estou gostando, gostando muito. Está ajudando? Está muito, está ajudando, vai me ajudar mais. Por três horas, eles se tornam alunos e são auxiliados por três voluntários da Fundação Educacional. Com a ajuda de slides, eles acompanham a teoria e já executam para testar o aprendizado. As dúvidas sempre vêm e a troca entre colegas também acontece. Eu gosto muito da sensação de poder ajudar eles a poder, assim, ver cada funçãozinha, matar, sanar as dúvidas deles e para eles irem mexendo no telefone e irem suprindo as vontades deles e fazendo as funções que eles precisam no telefone. Isaías queria aumentar o tempo da tela de bloqueio do celular. Ele exibe com orgulho a foto eleita, da filha, comissária de bordo que tem base em Guarulhos, São Paulo. Para aproveitar o aprendizado, ele fez uma videochamada com ela. Tchau, filha. Mostra o senhor para ela. Isso, isso. Aqui, aqui, aqui. Boa sorte, hein, paizinho. Oi. Até daqui a pouco. Boa sorte, hein, paizinho. Obrigado. Tamo junto. Beijinho. Tchau. Tchau. O curso é realizado durante 15 dias, uma vez na semana. E à medida que eles evoluem, a satisfação vem. Não é porque eu não sei nem que eu não posso chegar aqui. Todo mundo tem direito de chegar lá na frente, né? A senhora estava com dificuldade em ver a foto, era isso? Era. Aprendeu agora? Aprendi. Olha, Paulo Sérgio, está sendo muito importante. Estou sendo entrevistada pelo repórter. Olha que bacana. E ela já aprendeu, viu? Já aprendeu, ó. Já tirou a foto, já mandou a foto e agora já está fazendo a gravação. Aqui é assim, gente. Já entrei na Mundo da Tecnologia junto com a dona? Ana. A dona Ana. A gente já colocou na prática o que ela acabou de aprender aqui na sala. Está sendo legal, né? Muito. Muito importante. Estamos recrutando quem quiser ser voluntário desse projeto, que a gente tem intenção de levar para outros bairros também. Vamos iniciar agora na Escola Profissional da Bela Vista. Na próxima semana, uma turma. E estamos com vagazinha aberta na Casa do Educador, também aqui na Praia Cumprida.